Fala galera, beleza? Bom galera, eu tô fazendo um videozinho surpresa aqui Só pra mostrar pra vocês Sobre um video que já foi colocado ontem Eu cheguei a fazer um review do Laika Então, tá aqui ó Quem que a gente achou aqui na GVG Então, já achei quem eu gostaria de enfrentar Ela mesma Vamos colocar o Laika Aqui de uma vez Não esquecer que eu tenho que colocar ele Agora deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu já tô indo direto ao ponto galera Porque na verdade eu não ia fazer esse video não Eu tô fazendo ele só porque Eu vi ela mesmo E eu acho muito bacana atacar Eu acho muito interessante nesse ponto Com o Laika A vida fica tão mais fácil Acho que isso aqui tá bom Ficou diferente né? Aqui o... O... O Tébora não ia morrer de jeito nenhum Ele ainda tem a líder esquerda do Laika Eu até tinha esquecido que eu posso combar os dois Muito bom, muito bom Agora vamos ver aqui O que eu posso pegar Não, acho que ela vai funcionar aqui Mas essa daqui vai Cadê meu Frank Five? Eu esqueci, eu sou burro Tem uns três Tem uns três prontos Ali eu fico batendo a cabeça Eu sou supersticioso Se eu deixar ele do lado de lá eu perco Na verdade eu sou idiota Mas tudo bem Eu tô chamando de supersticioso Pra ficar mais bonito Ai, ai, ai Que bosta Mole O bichinho já começou a ir no saco Vou brincar com ele não Eu vou bater com Eu vou bater nele não Eu vou curar Viado Agora eu tô preocupado Não, vou curar Nossa Eu achei que ia dar certinho Bom, acabou Já não tem mais ninguém pra dar dano Pra encher o saco Olha o like agora Olha que coisa bonita Se você não matar ela, né? Ok, muito obrigado Coisa bonita 28 caras Problema resolvido Vai embora, minha filha Véio tão gostoso Enfrentar ela com o like Vocês não tão entendendo Parece que sua vida Fica tão mais fácil Essa é realmente A grande utilidade do like Pra mim Ele faz muito diferencial Nessa hora E o Trevor ficou muito bom Com a líder skill dele Esqueci de comentar isso No vídeo de ontem Eu acho que Essa questão de poder Ter uma líder skill Igual a do like Faz diferença Porque até pra mim Levar um suporte Junto com ele Ajuda muito Não vai ter ninguém Pra atacar Ótimo A treva Resolvido meu problema Que dá uma vez Bom, quando você tem Um Frank Fire Nessas situações É que você consegue Simplesmente matar O cara que vai te trazer problema Isso ajuda muito Eu dei esse glente Porque esse bicho é muito chato Eu não quero que ele fique Botando depois Jogaram A primeira skill desses Franks É muito roubada É uma chance de stun Muito alta Muito alta Um chato Ele fica aqui me incomodando Na verdade é Beleza Ótimo Fiz bosta nenhuma O que eu vou fazer aqui galera Eu não fiz a conta certinha da barra de ataque Mas a ideia É deixar o Frank atacar E provavelmente ela vai atacar Assim que o Frank atacar Aí eu dou a primeira skill E dou a terceira Esse é o plano Esse aqui Eu já reduzo a barra de ataque Desse chato Tá bom Ah, chata Olha isso Mas que Procação idiota É boa dessa segunda skill É isso Ela tem essa vantagem Deixa eu ver agora Quem vai atacar Esse aqui é chato Eu achei que ia dar pra matar Ela sem problema Talvez não mate Vamos ver Isso, garoto 14, cara Sua cara Agora ele vai encher o saco Vai tirar a defesa Vai embalar Bom, galera É Eu realmente só fiz esse vídeo mesmo Porque eu queria mostrar Essa diferença Que é lutar contra a Mori Com o Laika Ele realmente fica muito forte Contra ela Porque ele resolve Quase todos os seus problemas Como eu falo com vocês Que vai sair muito vídeo Essa semana É porque vai mesmo Eu quero compensar o tempo Porque eu fiquei sem fazer vídeo Tá Olha mais um carinha Pra meu amor Pra esse meu time aqui Opa Beleza Mais um carinha Pra esse meu time aqui Beleza Não tem que dar uma cagada Eu não procuro tanto com o Olivia Na defesa Do cara Porque na verdade O Frank ignora a defesa Indiferente da defesa do inimigo Essa Essa é a grande diferença Do Frank Pro É Pro Cooper Ih, eu vou perder isso aqui Eu não coloquei Ele do lado É super tizioso Caralho Então É isso que eu gosto tanto Nesse Frank Ele não precisa Da Da Ele não precisa Tem uma defesa maior Do que o O mob inimigo Pra ele poder Ignorar a defesa Isso faz diferença Você pega uns mobs Tipo um arcanjo Ou uma tática Que nem essa Que a Lisa vai surtar Igual Que a Olivia vai surtar Igual uma retardada Eu preciso de um cara Que ignora a defesa Indiferente do que acontecer E é isso que ele faz É muito bom Muito bom É claro Que ele é situacional Nem sempre ele vai ser O melhor mob Que você vai ter que usar Mas no final das contas Ele vai acabar te ajudando muito Acho que eu vou Estourar essa chata Aqui Melhor Preciso dar muito dano Ela não precisa Só mandar ela Estourada A dele também É bem chatinha Bem irritante Fica pra nós E rapaz Desse jeito aqui Eu vou Até focar Ela Depender Com certeza Galera Eu queria Que vocês pudessem Dê uma opinião Agora no Comentário do vídeo Qual vídeo Que vocês tem preferência Se vocês querem ver Dragão Se vocês querem ver Necro Porque é um vídeo Que eu consigo fazer Mais rápido E tá fácil de fazer Tá na mão E eu quero Igual eu falei com vocês Quero compensar Essa semana Fazendo Uma quantidade maior De vídeos Porque eu tive Que ficar um pouquinho Fora Tá Eu já tô fazendo Um vídeo Sobre raid Vai sair Novinho Eu não vi Tanto vídeo Sobre raid Na internet Acho que Na verdade Eu não vi Nenhum Que pegasse A ideia Que eu tô Querendo fazer E igual eu falei Com vocês Eu preciso Da opinião De vocês Todo mundo Todo mundo Que me pediu Um vídeo Todo mundo Falou O que você Fizer de vídeo Sobre isso Eu tô fazendo Eu não tô Deixando passar Então Não deixem Pra depois Ah não Eu tô pensando Nisso Tava pensando Naquilo Pode falar Pode pedir Que aqui Eu tô pra Acompanhar vocês E atender vocês Nesse ponto Tá bom Eu vou tentar Fazer esse vídeo Um pouco mais curto Mas eu sempre tento Não quer dizer Que sempre Eu consigo Tô focando No Xanda Primeiro Galera Porque ele pode Encher um pouquinho O saco Eu duvido Que a Camila Ou que o O Dias Vão fazer Alguma coisa Aqui E depois Eu vou simplesmente Dar a terceira Skill do Cooper Na Camila Então Eu não tô Preocupado Muito com ela Não Se eu for Ficar Sonteando Ela aqui Eu acho Que não vai valer A pena Esse dia Que vai me impedir De bater Muito nela Então é ele Que eu tenho Que matar Primeiro Não usei Esse skill Que eu também Acho que não Vai matar Por causa Desse chato Troca 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 Não 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 Vai perder Não 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 Matou Chata Procou Geralmente Ela Troca Quando Ela Tá Quase Morrendo Nunca Vi Uma Pra Troca Quando Ele Tá Quase Morrendo Igual Essa Camila Tá Morta Praticamente Troca 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 Na Que Cê Vê Tá HP Na Metade Ou HP Quase O Preguiça Sai Mais um Aqui Agora Pegando O primeiro Que eu vejo Porque hoje Já tá Acabando Eu tenho 38 minutos Eu esqueci De atacar Eu acordei E fiquei pensando Será que eu ataquei Ainda bem que eu vim conferir Se não Eu tava Na bosta E agora Esse time Tá legal Pro time De baixo Esse time Aqui Não tá Tão Legal Se não Será que eu faço Time Troll 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 Vocês vão reparar Que eu tô usando Konamiya direto Eu adoro Konamiya Eu acho Que O skill set Dele Inclusive Pra PVP É muito Bom Muito Bom Mesmo Eu usei 3 mob Water Galera Não sei Se vocês Perceberam Porque O grande Foco de Dano Ali É o Perna Então Eu preciso Que ele Não Bata Nesse Caso A Ideia É Justamente Fazer O O O Perna Não Atacar Não É Não Atacar É Evitar Ele De Atacar Um Mob Que Possa Me Prejudicar Muito Ele Tem Revenge Então Eu não Vou Ficar Atacando Né Não Mas Ele Tem Uma Resista Absurda Também Né Ficar Pra Nossa Ótimo Aquela Hora Que O Mob Sempre Proca Depois De Cura Na Hora Que Você Precisa Já Tá Com Death Break Delícia Aproveitar Fazer Ele Curar Ou Então Matar Ele Logo Beleza Parece Que Não Deixa eu Ver Se Tá Quase Desse Cara Aqui Mata Tchau Beijo Com Deus Vai 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 Não Preciso Necessariamente Da Death Break Eu Acho Que Só O Histo Não Amor Que Eu Mas Já Mata Ele Dá Curinha Aqui Agora Eu Não 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 Ou Não Também Não Matava Mas Eu Já Sabia Que É Pro Car Não Tá Entendendo Eu Tinha Certeza Que É Pro Car Eu Uso A Script Não Tivesse Pra Fazer Ser Bom Mas Ok Isso Que Ridiculo Da Delphoi Tá Lá Todo Cagado Estunado Com Death Break Com Tudo Ela Vem Não Beleza Deixa Limpar Tudo Aqui Ok Resolvi O problema Se eu consigo Deixar o deathbreak nele Isso Primeira vez que virou um pro Tô Tô Até Assustado Com Isso Alguma Coisa Ruim Está Por Vim O que Que É Desse Imunidade Não Sei Eu Sou Burro Vão 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 Quanto que Quanto que Tirei 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 É só pra irritar, galera E muito Beleza, galera Ataques feitos Desculpa, eu tentei fazer esse vídeo um pouquinho mais rápido Foi só pra mostrar a questão do like É contra a mole mesmo E fazer o restinho da GVG Aproveitar que tava acabando meu tempo mesmo Galerinha, igual eu falei Deixa nos comentários desse vídeo, do outro vídeo Se você tem alguma dica de vídeo Se você tem alguma opinião Se você quer que eu faça algum vídeo Sobre algum mob em particular Se você quer dragão, se você quer gigante Eu vou fazer, igual eu já falei pra vocês Vou fazer um compilado com os meus melhores tempos Em Nekro Gigante E dragão Eu ainda não fiz o do Nekro, por exemplo Porque eu tive que runar Runei meu Fuku ontem, de novo Ele ficou mais bosta Mas ele ficou de vale de revenge Que eu acho que no Nekro vai fazer mais diferença E eu também Porque eu não precisava de muitos status Que eu tinha antigamente Como speed, esse tipo de coisa Eu tava literalmente desperdiçando isso Eu não tinha necessidade de ter Eu pretendo runar meu Kaito de novo também Eu acho que algum mob que eu realmente gosto muito de usar Eu acho que nem tá aqui E eu ainda tenho alguns outros móveis pra runar Que é a Sorra Eu ainda não encontrei um set ideal pra ela Porque eu preciso de acurace nela Realmente eu preciso A ideia de eu usar ela é poder que ela possa remover os buffs Isso vai fazer muita diferença pra mim Tá bom? Galera, mais uma vez Obrigadão pela força Se você puder dar uma curtida aqui no like Se inscrever no canal se você não é inscrito Vai ajudar bastante, tá? Valeu galera Falou!